Bem-vindos à Porta da Lua. Hoje eu vim resolver fazer um especialzinho aqui com a Recurda do Dia das Mães. Olha o preço, gente. R$ 11,59. As azaleias, R$ 10,69. Os crisântemos, R$ 3,79. Os lírios, R$ 17,90. O ciclame, R$ 9,59. Giraçóis, R$ 7,99. Oncídio, gente. Muitos oncídios. Não tem preço, oncídio, tá, gente? As vandas. Olha, gente, que maravilha. Gente, R$ 157,00, tá? Essas begônias maravilhosas. Esse é um vermelho bem escuro. Não está aparecendo, mas é bem escuro, tá, gente? R$ 17,49. Gente, olha os crisântemos. Tem cores bem diferentes. R$ 3,79. Hoje, quem tem o cartão Carrefour, tem 20% de desconto nas plantas, tá, gente? Mas só no cartão Carrefour. Olha isso. As violetas estão R$ 3,39. Está mais barato do que naquele dia, né, gente? Cada uma mais linda do que a outra. Aqui tem calanchos. Gente, mas olha isso aqui. Não dá nem para entrar, mas eu vou me abaixar aqui, ó. Gérbera. Coisa linda. Gente, tem uma gloxine aqui perdida. Aqui, ó. Um festival de begônias. Gente, é muito lindas. Muito lindas mesmo. Gente, as orquídeas hoje estão por R$ 29,90. No cartão Carrefour sai por R$ 23,99, tá? É um festival de falenopsis. Os simbídeos estão saindo por R$ 28,99. E aqui, ó. A falenopsis cascata por R$ 31,99. Gente, olha essa visão que eles fizeram aqui para o dia das mães. Tulipas, lírios. Tá vendo isso, gente? Olha, o Oncídio, ó. O Oncídio, R$ 23,99 no cartão Carrefour R$ 19,19. Ó, e vamos continuar aqui. Olha essa mambaias. Realmente tem bastante coisa para o dia das mães. Falancho, R$ 8,99. Gente, olha que diferente essa. As bordinhas são brancas. Mais falenopsis cascata. Gente, muita falenopsis. Ó, essa é R$ 29,99. As falenopsis têm de vários preços. Ah, chegamos aqui, gente, nos Oncídios. Olha os Oncídios. Olha esse que lindo. Diferente. Esse eu não conhecia, não. Aqui, ó. Uma Miltácea Kawais. Kawais não, gente. Essa é a Miltácea Royal Hobby. Fiz confusão com a Kawais. Mais Oncídios. Olha esse que lindo de bem diferente, gente. Tem bonsais também, ó. Bastante bonsais. Mais vanda, gente. A vanda está por R$ 157,00. Tem bastante vanda. Olha as raízes, gente. Está um espetáculo. Não está cara porque na exposição do Jardim Botânico estava R$ 180,00. É a mais barata que eu vi. Antúrio. Gente, mais Falenopsis. Muita, mas muita Falenopsis por aqui. Olha a quantidade de plantas que tem aqui. Para quem vai me perguntar, eu já vou falar. Esse Carrefour é o do Norte Shopping, tá, gente? Olha isso, gente. Esses livros. É mais vivo do que está aparecendo, tá? Mais Falenopsis. Também tem bastante violeta. Olha essa cor que diferente. Pena que no vídeo, gente, não sai exatamente o que é. Ai, essa daqui, que coisa linda. Gente, é um roxo carbono. É porque não está aparecendo realmente como ela é. Tá? E as violetas hoje estão bem baratas, ó. R$ 3,39. Gente, olha o tamanho desse Lirio. Olha que loucura os Lirios. Aqui, ó. Tem bastante Denfall. Gente, a Denfall está um absurdo o preço hoje. Olha isso. R$ 34,99. Nossa. Já vi de R$ 10,00. Não, está em preenca. Para quem gosta de Avenca. Está em Avenca. Gente, é uma imensidão, tá? Eu já estou nos fundos do Norte Shopping. E ainda continua. Olha aqui, ó. Mais Denfall. Olha, bastante Denfall. Gente, é tanta planta que está estreitinho para a gente passar. Mais Violetas. Gente, ciclame. Olha que planta linda. aquelas orquídeas com tinta. Gente, que espetáculo esse Lirio, né? Olha essas calanchas. São amarelas, tá? Flores de maio. Todas as cores. Amarelas, rosas, vermelhas. Deixa eu fazer assim, ó. Gente, olha que loucura. É muita planta. Gente, tem umas casinhas aqui de cactus, olha. Então, é isso, gente. Vou encerrar o vídeo com essa maravilha. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. Um feliz dia das mães para todos. Um feliz dia das mães para todos.